Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot Continuando aqui as tiragens para a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro O jogo é Atlético Mineiro e Cuiabá O Atlético Mineiro recebendo o Cuiabá em casa no sábado, 17 de agosto, às 4 horas da tarde E aí pessoal, quem vai vencer essa partida? Deixem aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo E qual será o placar de Atlético Mineiro e Cuiabá Vamos lá então, o Atlético Mineiro vai vencer o Cuiabá Enfrentando o Cuiabá em casa, o Atlético Mineiro vai vencer Sábado, dia 17 de agosto, às 4 horas da tarde, o Atlético Mineiro vai vencer o Cuiabá As energias aqui no baralho chegando para o Atlético Mineiro Enfrentando o Cuiabá em casa, o Atlético Mineiro vai vencer o Cuiabá Vamos ver aqui as energias no baralho chegando para o Atlético Mineiro Aqui, 23ª rodada, a carta do chicote A carta da cruz, a carta da âncora, a carta da torre Olha só, a carta da mulher, a carta da aliança, a carta da raposa, a carta da lua e a carta da cobra Pessoal, no contexto geral que não é uma boa tiragem para o Atlético Mineiro mesmo jogando em casa Talvez tenha algumas dificuldades aqui A carta da mulher traz uma questão de intuição muito forte O maior aproveitamento na segunda linha Mas ao mesmo tempo tem situações burocráticas aqui também Dificuldades, estagnação Então tem que tomar muito cuidado que talvez o Atlético Mineiro possa ser surpreendido pelo Cuiabá jogando em casa A gente vai ver para o Cuiabá depois Mas aqui tem condições difíceis aqui para o Atlético Mineiro Não é uma boa tiragem para uma questão de vitória aqui Vamos ver no tarô aqui as energias No tarô para o Atlético Mineiro enfrentando o Cuiabá O Atlético Mineiro vai vencer o Cuiabá Sábado, dia 17 de agosto, às 4 horas da tarde É a vigésima terceira rodada do campeonato brasileiro O Atlético Mineiro vai vencer o Cuiabá As energias no baralho cigano para o Atlético Mineiro enfrentando o Cuiabá O Atlético Mineiro vai vencer o Cuiabá Vamos ver aqui três cartas no tarô para o Atlético Mineiro Olha só, a carta do julgamento, a carta do carro e a carta da imperatriz Tendo movimentação, tentando buscar o resultado, mostra aqui, muito forte Com a carta do chicote, até no início tentando buscar o resultado Mas tem situações de dúvidas também com a carta do julgamento Tentando trazer um controle para essa partida Pessoal, está um pouco difícil aqui para o Atlético Mineiro A gente vai ver para o Cuiabá, ver as condições difíceis aqui Tem uma movimentação um pouco mais favorável a partir da carta da mulher com a carta da aliança aqui Trazendo uma questão de união dos jogadores Mas talvez não tendo respostas favoráveis ao time do Atlético Mineiro Vamos ver para o Cuiabá, vamos lá Bom pessoal, vamos lá então O Cuiabá vai vencer o Atlético Mineiro É a 23ª rodada, sábado, dia 17 de agosto, às 4 horas da tarde Deixem aqui nos comentários, pessoal, para quem vocês estão torcendo Qual será o placar de Atlético Mineiro e Cuiabá O Cuiabá vai vencer o Atlético Mineiro As energias no baralho cigano para o Cuiabá Sábado, dia 17 de agosto, às 4 horas da tarde O Cuiabá jogando fora de casa, enfrentando o Atlético Mineiro Vai vencer Vamos ver aqui as energias no baralho cigano para o Cuiabá Jogando fora de casa, enfrentando o Atlético Mineiro O Cuiabá vai vencer o Atlético Mineiro 23ª rodada, campeonato brasileiro Aqui em Cuiabá Aqui no baralho cigano, a carta do livro Aqui, olha só, a carta do chicote A carta da aliança A carta da chave Aqui a carta do sol A carta dos trevos Aqui, vamos lá, a carta dos lírios A carta da lua E finalizo com a carta das flores Pessoal, tem situação difícil também Mas eu vejo mais favorável aqui para o Cuiabá No baralho cigano Talvez o jogo possa ser um burocrático Possa ser um pouco burocrático Não só para o Atlético Mineiro Mas também para o Cuiabá, né Começando, tentando buscar o resultado Lutando bastante Então, terão dificuldades aí no início Os dois times para buscar o resultado aí Talvez seja um jogo um pouco parado no início Mas eu vejo mais favorável aqui para o Cuiabá Com a carta da chave, a carta do sol Na última linha também tem uma estabilidade emocional aqui Mas finaliza com a carta das flores, né Então, traz sim questões favoráveis Vamos ver aqui no tarô Três cartas no tarô para o Cuiabá O Cuiabá vai vencer o Atlético Mineiro Sábado, dia 17 de agosto Às 4 horas da tarde Cuiabá enfrentando o Atlético Mineiro Vai vencer O Cuiabá enfrentando o Atlético Mineiro Vai vencer Três cartas no tarô para o Cuiabá Cuiabá enfrentando o Atlético Mineiro Fora de casa, sábado Dia 17 de agosto, às 4 horas da tarde Três cartas aqui no tarô para o Cuiabá Aqui a carta do Sol A carta da Temperança E a carta da Roda da Fortuna Terão momentos de instabilidade sim para o Cuiabá Mas eu vejo mais favorável, a carta do Sol também me aparece aqui Talvez a questão de cautela Para manter o resultado, a carta da Temperança mostra isso E a carta do Sol é uma carta positiva A carta da Roda da Fortuna, momentos de instabilidade De altos e baixos, talvez não começando tão bem Possa ser um jogo um pouco difícil Talvez o resultado possa vir no segundo tempo E aí tem uma situação mais favorável para o Cuiabá Respondendo a pergunta, Atlético Mineiro e Cuiabá Eu vejo a vitória do Cuiabá, sábado Dia 17 de agosto, às 4 horas da tarde Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Tá bom pessoal? Então era isso, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem Se vocês gostaram, deixe um like aqui Que ajuda muito o canal a crescer Se inscreva no canal, deixe nos comentários O que vocês acharam dessa tiragem Eu agradeço muito até aqui Até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!